E aí jovens, aqui é o Tio Sam e hoje vamos para mais um Drops TCG, segunda-feira, dia do Drops, ao seu giro de notícias, giro é outro canal né cara, já é Cauê Moura, giro de notícias, sei lá. Bom, é isso aí cara, suas notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. Bom, estamos em semana de Special Event em Campinas, o próximo Drops TCG já acabou o Special Event Campinas, já lançou sua Ilua Love, já muita coisa aconteceu, que você não pode perder mesmo assim esses últimos grandes acontecimentos. A gente já passou cara, está chegando ali nos 200 inscritos de Master, na categoria Master obviamente, lá do Special Event e isso é um grande feito, porque se chegar nos 200 inscritos a gente tem um torneio com o Top 32, a gente tem um torneio que vai dar pontuação para o Top 64. Então para você, você que já não está respondendo as mensagens do seu amigo, que está te convidando para ir para o Special Event, você que está ignorando o pessoal te chamando pelo WhatsApp, você que está deixando outra pessoa sem ir no evento, porque você não está indo e essa pessoa precisava que você fosse para ela poder ir também, eu estou de olho em você hein, você vai perder o maior evento de Pokémon TCG do ano aí cara, até o momento. Bom, o outro está começando, calma, vai ter mais, mas velho, é o Special Event com maior relevância cara, da história da América Latina e eu acho que vai ser uma grande referência para os futuros torneios que não forem regionais, internacionais, esses grandes eventos organizados pelo Pokémon, vai ser um grande feito, porque os outros que forem organizar torneios também de Pokémon vão acabar pegando todo esse torneio como referência. Vou estar lá fazendo uma cobertura muito legal, se você for padrinho do canal, você vai estar ganhando booster já da coleção nova lá, conversa comigo no stand de playground, durante o evento, vou estar tirando fotos, vou estar gravando vídeos, fazendo uma cobertura bem legal do evento, te espero e encontra lá e você não invente desculpa, está na hora de você, cara, para com essa desculpa e simplesmente vá para o Special Event Campinas, beleza? Qualquer informação que você precisar saber do evento, vou colocar um link aqui na descrição para você ver. Bora também que a gente está chegando no final do mês e o padrinho ali já está fechando, né cara? Você quer ganhar uma Booster Box da coleção nova já, não é Trovões Perdidos não, é só em Lua 9, já vai ganhar Booster Box só em Lua 9, o próximo padrinho aí que ganhar o sorteio. Você quer ganhar uma miniatura do Keldel, da Banpresto, cara, é mó grandinha essa miniatura, muito bonita, a caixa gigantesca oficial japonesa, cara, muito foda também, pode aí ser um dos padrinhos, ainda dá tempo de você participar desse sorteio. Você gostou do jeito que o May se desenvolveu aqui? Teve muito vídeo que você gostou, análise da coleção nova, as gameplays tudo, você gostou de como foi a programação do canal? Os próprios drops da CG também? Então considera se tornar um padrinho aí para a gente continuar produzindo conteúdo para você. Ainda dá tempo de você participar de todos esses sorteios, hein cara? Os padrinhos tem ali condições a partir de R$ 9,90. Vou colocar aqui também o link para você se tornar um padrinho, tá? E aí lá você vai ter todos os motivos, dá uma lida ali no textinho, tira um minuto, é um minuto só, garanto para você, é um minuto de leitura, você vai ver o porquê que esse canal precisa de padrinhos, beleza? Então, estou aí no aguardo de vocês e agora vamos para as novidades. Para você que achou que não ia ver nem a cara do Booster que vem dentro do cereal americano, está errado, achou errado, hoje a gente vai mostrar para vocês aqui. É esse Booster que tem Pikachu, Charmander, Eevee e Killbone. E esse Booster talvez responda a pergunta de qual é o melhor inicial de canto, porque se tivesse outro inicial melhor do que o Charmander, a foto dele estaria aí. Porém eu acho que é o Bubasor. E aí a gente tem ali a fotinha de todos eles ali no fundo, aqui nós temos a arte do Charmander, do Pikachu, do Killbone e do Eevee. O mais interessante deles provavelmente seria ter o Eevee, porque o Eevee joga no competitivo, está muito próximo de ser rotacionado em setembro, mas ainda é uma coisa legal. Temos aqui, continuando, o Spalier de Full Metal Wall. Nós temos o Sr. Slowbro com 120 vida, uma energia de água, ele dá o Yao, seu oponente, tipo, oponente ativo, está dormindo. E depois por uma energia de água e dois incolores, ele dá o Brilliant Wogger, que vai dar 100 de dano vezes 3 moedas. Cada cara dá 100 de dano, porém se todas elas derem coroa, você perdeu o jogo. Que bom, né, cara? O Slowbro é sensacionário. Ele está tendo umas win conditions nas últimas cartas, tipo, mais bizarra que o Zunou. E aí nós temos o Spalier do Ritmon Top, que lembra aqueles bichinhos de luta, Ritmon Lee, Ritmon Chan, que você provavelmente ignorou da Sol e Lua 9? Eles não são tão inúteis assim, porque esse Ritmon Top surgiu e ele é bom, apesar dos outros não serem tão bons assim. Ritmon Top básico, 90 de vida. Uma energia de luta, ele dá o Finish Combo. Olha o nome desse ataque, hein? Já é, tipo, cadê Thinny, né, o que ele vai fazer? Esse ataque só pode ser usado se o Ritmon Lee usou o Especial Combo durante o último turno. Esse ataque vai causar 60 de dano em cada um dos pokémons do oponente. Sabe o ataque do Top Coco? 20 em todo mundo. Esse é 60 em todo mundo. Porém, pra gente chegar à conclusão se isso daqui é bom ou não, a gente precisa ler os outros rapazes. E aí a gente vai atrás do Ritmon Lee. Ritmon Lee básico, 100 de vida, dá só a Lua 9. Por uma energia de luta, ele dá o Especial Combo. Esse ataque só pode ser usado se o Ritmon Chan usou o Hit and Away no turno anterior. Porém, se tiver usado, esse ataque causa 90 de dano em um dos pokémons do banco do oponente. 90, cara. Pá, matou o Macargo, por exemplo. E aí nós temos que também voltar automaticamente pro Ritmon Chan. E o Ritmon Chan, 90 de vida básico, com uma energia de luta, ele dá o Hit and Away, causa 30 de dano. E você pode trocar esse pokémon por um pokémon do banco. Automaticamente, sugestivamente falando, você vai bater com o Ritmon Chan, trocar para o Ritmon Lee, bater com o Ritmon Lee, trocar para o Ritmon Top, bater com o Ritmon Top. E aí você iniciaria o Loop. O Loop. O que, basicamente, tá tipo, sei lá, um espancamento dos pokémons de luta. E violência no pokémon do CG, eu sou contra. Mas esse combo pode ser uma coisa divertida, uma gameplay legal de você assistir, um Rogue interessante de você brincar com os seus pokémons de luta. Principalmente se você gosta dessa temática e dos pokémons de luta e tudo mais. É legal o efeito, é divertido, mas não é tão, assim, efetivo, né? São três turnos, é legal porque Gusma não reseta esse efeito, tá? Você só tem que ter usado esse ataque no turno anterior. Usou o ataque, o cara nocauteou o Ritmon Chan, não importa. Usou o ataque do Ritmon Lee, o cara nocauteou o Ritmon Lee, o Ritmon Lee saiu, não importa. O Ritmon Top vai poder usar o ataque dele, vai poder fazer os rolês dele. É um spread um pouco mais, tipo, direcionado. Ele sabe muito bem o que ele quer fazer contra alguns decks do formato. Inclusive, você pode só botar a linha desses três. E, bom, o cara tá jogando disso. Hum, se eu fizer o combo, ele vai ganhar a partida, se eu fizer esse combo. E é um combo, literalmente, né? É bater de Ritmon Chan, bater de Ritmon Lee, bater de Ritmon Top. É isso. Boa sorte aí pra quem for tentar. Eu provavelmente vou tentar em nome do entretenimento e uma gameplay. Mas não seriamente falando. Temos aqui, agora sim, o Blastoise e com uma forma, né? Com aonde você pode ler o que a carta faz. O Blastoise tem estágio 2, 240 de vida, tipo aquático. Habilidade Solid Shell. Este Pokémon toma 30 a menos de dano dos ataques. Então ele sempre toma 30 a menos, é como se tivesse 270 de vida. Duas energias de água, Rocket Splash, 60 de dano. Você embaralha quantas energias de água ligadas em todos os seus Pokémon no seu deck. Esse ataque é 60 de dano pra cada energia embaralhada desse jeito. E esse daí, meu amigo, é o Blast Cephalon de água. Em vez de ser 50, é pra 60. Porém, ao invés de ser básico, é estágio 2. Em vez de ser fogo, Ultra Beast com Beast Ring. É de água normal, tem que fazer no braço. Mas tem aceleradores por aí, né? E é de todos os Pokémons igual ao Blast Cephalon. Por uma energia de água, ele dá o Big Geyser GX. Você liga quantas energias de água você quiser da sua mão nos seus Pokémons da forma que você quiser. Este GX, ele é muito ruim, cara. Porque, pô, você vai ter que colocar um monte de energia na mão. Por mais que você der busca nela, salvo nela, enche a sua decklist de cards que possa fazer isso. Você está gastando um GX pra nada, cara. Você vai distribuir suas energias. E depois vai contar que é anão, mas depois o Blastoise vai seguir nocauteando todo mundo. Tudo bem, tem fraqueza a grama. Pode ser que você não tenha dois Blastoise e um dele já tire ali por ele, né? Tipo, alguma coisa. Mas, cara, ele é uma carta, tipo, muito consistente. É uma carta boa. Eu acho que, finalmente, temos um Blastoise atacante. Antes ele era meio que sempre um suporte, né? Para o deck aquático. Agora não. Ele veio pra ser o astro principal. É interessante essa carta do Blastoise GX. Esse trem vai ver jogo. Vai ser interessante isso daí. Logo, muito em breve, do formato. Lembra aquelas Canto Friends mini-teens? Aquelas latinhas bonitinhas? Elas são mais bonitinhas ainda, meu amigo. Cara, elas estão muito fodas. Olha a caixinha que esse trem vem. Olha o quanto elas são bonitinhas. Olha a parte de trás desse trem, velho. Esse negócio é a melhor coisa pra você carregar o seu marcador GX. Pra você carregar a sua moeda. Pra você carregar os seus dados. Pra você jogar. Sério, essa lata, ela é perfeita. Ela é muito bonita. Você pode escolher entre Bulbasaur, Pikachu, Eevee, Charmander e Squirtle. Ela é perfeita. Essa lata é muito, muito foda. Vai estar vendo aí as imagens delas e tudo mais. Eu estou apaixonado com isso. Eu espero totalmente que a Copag traga esse produto pra nós. Eu não quero ver esse produto longe do Brasil. Espero muito, muito que traga. Lembrando que o preço dela é 9 dólares. Cara, é muito em conta pra galera lá de fora. E eu espero que ela venha pra nós num preço bem em conta também. Sabe, no máximo, no máximo aí, custando uns 40 reais. Eu acho que vai ser algo interessante. Mas a Copag tem potencial pra trazer isso aqui pra nós por muito menos, cara. E se trouxer por menos, por tipo um pouquinho mais que um triple pack da vida. Vai ser algo bem interessante aí. Porque a gente não vai comprar uma, né cara. Eu vou atrás de comprar o 5, entendeu? E aí, tipo, várias pessoas, eu imagino que vão querer completar essa imagem. Aí que a capinha das latas fazem. E aí, completando a imagem, vai vender, tipo, né. Você venderia pra 100 pessoas? Então, são 500 vendas. Lógico que eu tô falando de um número muito baixo aqui. Então, bom, isso aí vai vender muito, cara. Copag, traga esse negócio pra nós. Acabou o assunto. Fim, fim, é isso aí. E aí, agora a gente tem imagens das latas novas, né. Que vão ter aí os tag teams já, né. Os aliados. E uma informação nova. Além delas terem ali, né. Essa pontinha delas ali meio quebradas. Elas vêm com o marcador de GX. Lembra que vinha de acrílico? Agora o marcador de GX é de metal. Caramba, esse trem vai ser muito louco, né, cara. Tipo, o marcador de metal, teoricamente, ele é mais resistente, mais bonito, tudo mais. Vamos ver como é que vai ser o design dele. Apenas anunciou que vem com o marcador GX de metal. Então, se preparem pra dar... Vou aproveitar que tá aqui na minha frente isso aqui pra mostrar pra vocês. Se preparem pra dar adeus ao seu marcador de acrílico oficial. Que é esse daqui. Então, agora ele vai vir de metal. Basicamente é isso. Isso aí vinha antes dentro de Elite Trier Box. Agora vende da lata. É um up, né. Pra se comprar latas em si. É algo bem interessante aí. Pra ajudar a vender esse produto. É... Temos todos os spoilers de Full Metal Wall revelados. E eu vou ler aqui algumas coisinhas que podem ser interessantes pra nós. Nós temos o Crobat. Ele é estágio 2 com habilidade 130 de vida. A habilidade dele é o Sound Hide. Quando você evolui esse Pokémon. Ele não vai tomar dano de nada. Ataque, efeito. Cara, ele simplesmente até o fim do turno. Pro próximo turno do seu oponente. Então ele fica imune. Ele vira o Batman, entendeu? Modo Stealth. E ele fica por aí. Aí 3 energias em colores. Ele dá o Sever Poison pra essa cena de dano. O Pokémon ativo agora está envenenado. Mas você coloca 4 de dano naquele Pokémon entre os turnos. Isso aí junto com a Seviper, né. Vai ir pra 6. E aí com 3 energias está batendo 120. Recuo de graça. Na hora que evolui, ele não toma dano no próximo turno. E tem uma carta dessa coleção que vai fazer mais sentido de fazer essa carta jogar. Nem que seja como um Rogue. Mas pro finalzinho aqui. Vamos chegar nela, tá. E aqui você vai passando os bichinhos de metal. Tem muito, cara. Muito spoiler. Levemente interessante. Temos um Genesect básico. Ele tem um High Speed Flight Form. Se o Pokémon do oponente for algum GX ou X. Se ele tiver algum X em jogo. Você simplesmente, X ou GX, ele não tem Cush recuo. Por uma energia de metal e 2 em colores. Ele dá o Spirit Beam pra 30 de dano. E você ataca a causa 30 de dano em 2 Pokémons do banco do oponente. Porém, são 3 energias pra 90, viu. E ele recua gratuito aí. 130 e tudo mais. Se tiver o oponente, tiver algum GX ou X. Nós temos o Melmetal também nessa coleção. Sem ser a versão GX. Sem ser a versão Tag Team. Tem esses dois. Tem 3 Melmettals então nessa coleção. Ele na versão regular. Habilidade Metal Eater. Durante o seu turno, antes de atacar, você pode descartar um Pokémon metálico da sua mão. Que é mais ou menos, acho que contando a história dos Meltan, né. Que eles, sei lá, são meio que uma soldinha. Vão juntando, vão juntando e formam o Melmetal. Acho que eles tentam reproduzir isso com a habilidade dessa carta. Você cura 100 de dano deste Pokémon. Então ele com aqueles itens que reduz de metálico, mais a panela, mais um monte de negócio. É um atacante não GX que começa com 130 de dano. E depois por uma energia metálica e 3 incolores, ele dá o Heavy Impact pra 130 de dano sem efeito. 130 todo turno. E pode ficar curando dele mesmo aí, descartando um Pokémon metálico da mão. Outra coisa que faltou dessa coleção, uma ultra rara. Que a gente tava, talvez, aguardando a Celestila vir numa versão incolor. Mesmo dentro da coleção temática de Pokémons metálicos, pra representar o tipo dela voador. Mas não, ela veio na versão metálica de novo aí. A Celestila que já tinha uma Celestila GX, agora a gente tem a segunda. É do tipo metálico, 200 de vida. Ela tem a habilidade Force Canceler. Basicamente, enquanto esse Pokémon estiver na posição ativa, você previne os efeitos dos ataques GX. Tipo, todo ataque GX do seu oponente não vai causar dano, não vai causar efeito, vai causar nada. Basicamente, você anula o GX enquanto a Celestila estiver ativa. O seu oponente não vai usar o GX, obviamente. Mas se ela estiver ativa, o cara nem usa, vai ficar segurando o GX dele e tudo mais. Pode ser uma pseudo forma de controle, dependendo da situação do jogo. Por três energias incolores, ela dá o Power Cyclone pra 110 de dano e move a energia deste Pokémon para o Pokémon do banco. Aceita a Double, então é um ataque muito interessante. O seu GX por uma incolor, você conta a quantidade de prêmios e coloca na sua mão. Pegou os seus prêmios? Opa, tem seis prêmios ainda. Coloca seis cartas na sua mão. Meu amigo, quanto mais rápido você usar isso, mais cartas você compra. E aí você vai pegar as cartas, o mesmo tanto de carta que você comprou, do topo do seu deck e vai colocá-los no seu prêmio. Você não pode usar esse ataque se você não puder devolver a mesma quantidade de cartas ali para o seu prêmio. Senão, você deixa uma carta ali no seu deck, basicamente, e pega seis, entendeu? E depois devolve só uma do topo, pronto. Você comprou cinco prêmios ao mesmo tempo no turno, você não pode fazer isso. Você pode fazer uma troca equivalente aí, como na coleção Full Metal Wall, a referência de Full Metal Alchimitch. Pra várias pessoas que fizeram esse comentário diversas vezes, finalmente chegou a referência aqui no Drops. Temos o item Devolution Spray Z. Vocês lembram do Devolution Spray? Você volta à última evolução. O Devolution Spray Z, ele deixa você voltar quantas evoluções você quiser daquela carta. E você vai pegar, não vai voltar para a sua mão. Você volta para o seu deck. Porém, você pode voltar ele desde o básico. Às vezes ele faz um efeito quando entra estágio 1, faz um efeito quando entra estágio 2. Então você pode voltar toda a linha de evolução. Porém, ao invés de voltar para a sua mão, você devolve para o seu deck Devolution Spray Z. Já faz um pouco de sentido ali com o deck do Crobat ali, né? Você bate com o Crobat, baixou o Crobat, ele não toma dano. No próximo turno você volta ele tudo, continua deixando o cara nos Poison, faz um monte de Seviper. Essa cartinha aí era a carta que eu queria mencionar. A gente já falou sobre o Beast Ringer, que compra ali a casa do Premium. O Metalcore Bahir, que é o que resiste 70 dos bichinhos metálicos. E agora vamos começar para as cartas treinador dessa coleção que estão vindo por aí, hein? Ultra Forest Catervoy. O nome dessa carta é extremamente complexo. Bom, durante seu turno, os ataques das Ultra Biches não são afetados por nenhum efeito no Pokémon ativo do oponente. O cara tem coisa que anula, Ultra Biche? Você tile ali, habilidade grama, fez alguma coisa, não toma dano de AX? Não interessa, nenhum efeito vai parar ataque de Ultra Biche no turno que você usar esse supporter. Um baita, né? Tipo, ativement aí, né, cara? Uma coisa muito, muito boa para decks de Ultra Biche e tudo mais. É interessantíssimo esse supporter aí para decks de Ultra Biche. E nós temos a Green Search. Cara, eu não lembro da Green aparecer no card game, tá? Sinceramente, nenhuma carta. Eu acho que até deve ter, mas eu não me lembro. Nem na época de Leaf Green, entendeu? Fire Red, Leaf Green. E no Japão, essa carta chama Blue Search. Mas aqui, provavelmente, o nome dela é Green, né? Então, ela acaba, vai ser traduzida para Green Search. E essa carta é muito boa, velho. Você procura no seu deck por duas cartas de item, revela elas e coloca na sua mão. E depois embaralha o seu deck. Uai, mas ela é um supporter com a habilidade da Lola em teu GX de fada? Sim, porém, você só pode jogar essa carta se você não tiver nenhum Pokémon com habilidade em campo. Nenhum Pokémon com habilidade. Aí você pode usar esse supporter. Você, tipo, basicamente te reduz aí, mas tem alguns decks que essa carta é muito bem-vinda. Ou, dependendo da situação, o básico não tem habilidade. A evolução tem. Então, você pode jogar o supporter no turno correto, né? Buscar ali tudo para você chegar nessa consistência de fazer a sua evolução. Chegar nessa evolução o mais rápido possível. E aí, depois, pronto. Você não usa mais Green Search, mas já usou quando precisava. E, dependendo da situação, você pode dar ali. Fazer o Alô na Intails. Ainda dá um Green Search. Você buscou quatro itens, entendeu? Eu acho que é algo que aumenta ainda mais a consistência dos decks aí de estágio 2. É a época das evoluções, né, cara? No Pokémon do CG. Temos aqui o Sr. Molaine, cara. Ele... Eu não sei se o nome deles pronuncia dessa forma, na verdade. Mas é o carinha aí, que era o líder de NASA ali. Depois ele é 24 e tudo mais. É o amigo do Professor Noguia. Ele descarta duas cartas aí metálicas da sua mão. Energias metálicas. Se você fizer isso, você embaralha uma carta treinador da sua pilha de descarte para o seu deck. Então, você reaproveita recursos. Eu acho um pouco pesado, né? O apoiador tem que descartar duas energias metálicas da mão. Então, beleza. Se você tiver com o estádio Monte Coronet, esse efeito sai de graça. E você só usa um apoiador para voltar um item para dar pilha de descarte para o deck. Mas não volta para a mão, volta para o deck. Eu achei... É interessante para controle em si, mas eu não sei se isso vai ver tanta força em decks que não estejam buscando esse tipo de estratégia. Temos o Deserted Power Plants. Bom, cada Pokémon GX e X no jogo não tem habilidade. Pronto. Anula as habilidades GX e X. Agora, vou deixar sua mente aí fluir para você ver quais cartas do formato seriam dificilmente aí, né? Extremamente agredidas com esse estádio em si. Basicamente, está com o estádio em campo. A lei já não funciona. Vou dar um exemplo rápido. Temos aqui um reprint da Ultra Ball nessa coleção. A arte da Ultra Ball achei bem legal. Um reprint de Beast Ring. Muito legal a arte aí do Beast Ring também. E a Tramontina, né? Que fez parceria aí com o Pokémon do CG, aparentemente. Uma das cartas itens mais necessárias que a gente precisava mesmo. Um reprint. A Frigideira. Frigideira, então, ganhou uma nova arte nessa coleção. E no Japão essa arte é holográfica, viu? Então, se ela vira holográfica para a gente também, se prepare para ter Frigideira holográfica. Talvez você substitua até pelas suas Frigideiras douradas e secretas. É isso. Temos também um reprint aí de Acerola nessa coleção com mais uma arte diferenciada. E esse foi o Drops ECG com todos os spoilers aí de Full Metal Wall. E mais vários lembretos para você, hein? Não se esquece. Link aqui no padrinho que está na descrição do vídeo. E link para você se inscrever no Special Event. E vamos lá, hein? Levantar a bunda da cadeira aí que eu espero todos vocês esse final de semana lá em Campinas. Uma das perguntas que eu mais recebi sobre esse evento. Tem que pagar para entrar no Special Event Campinas? Meu amigo, para você que é de São Paulo e região. Para você que é da própria Campinas, cara. Não precisa pagar para entrar nesse evento, tá? Você pode ir lá. Vai ter estandes. Você pode comprar coisas desses estandes. Você pode assistir o evento de longe. Você pode jogar eventos paralelos, tá? Para participar ali da Prize Wall e tudo mais. Você só paga para jogar o evento principal. Para você que quer ir lá só dar um rolê, passear ali com seus amigos, levar a sua família, pode ir, tá? A gente vai estar lá e vai te receber de braços abertos. Não precisa pagar para entrar no evento, não, tá? Ele acontece lá no Clube Fonte São Paulo, em Campinas. Todos nós vamos te aguardar por lá, beleza? Eu estou muito ansioso. Eu queria muito que a gente batesse essa meta aí de 200 inscritos na massa, hein, galera? Então, vamos fazer uma forcinha aí. Não precisa levar 200 pessoas. Calma. Leva uma pessoa perto de você. Se cada um levar um, a gente vai passar desse número muito fácil. E aí, vai ter pontuação para o Top 64. Premiação em dinheiro vai aumentar para o primeiro colocado. Vai ter premiação em dinheiro para o Top 8 também. Vai ser bom para todo mundo. Então, não compensa ficar de fora dessa, beleza? Bom, gente. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Que você tenha gostado de mais um Drops TSG aqui. A gente volta já depois do lançamento só em Lone 9, né, cara? Meio que que loucura. Muito provavelmente, semana que vem, não teremos o Drops TSG na segunda-feira por causa da minha viagem para Campinas, que eu volto segunda-feira. Mas aí, ele vai acabar saindo na quarta, no meio da semana. Mas vai ter Drops TSG semana que vem. Mas já estou adiantando que vai ter uma leve demora por aí, beleza? Então, tamo junto, galera. Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E brofist dos brothers para encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Tchau, 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 tchau.